Renato, faz uma análise sobre o jogo, né, adversário difícil, primeiro jogo em casa. É, o jogo complicado, o adversário veio com uma proposta bem defensiva, mas a nossa equipe se comportou muito bem e pudemos sair com a vitória. Sobre o seu gol, qual que foi a emoção, cara, primeiro gol no Paulistão? Olha, muito feliz com o primeiro gol, agradecer a toda a equipe, agradecer a Deus e continuar trabalhando para que saia mais gols. Sobre esse momento que você está vivendo, né, um ano atrás você não imaginava estar hoje no profissional, você se sente emocionado de hoje estar fazendo parte dessa companhia? Com certeza, as coisas de Deus são bem loucas, há um ano atrás eu estava na base, jogando a copinha e hoje poder estar no profissional é uma alegria imensa, só glorificar a Deus. Renato, fala um pouquinho como que é, cara, jogar sem torcida, a diferença é dar bastante sempre com a torcida, como que é jogar com o estágio vazio? É complicado, como você falou, o diferencial nosso é a nossa torcida, mas a gente tem que se adaptar a esse novo padrão do futebol e seguir para que possamos conquistar vitórias. Sobre o próximo adversário, né, o adversário difícil, que foi o adversário que nos eliminou aí na Copa Paulista, qual que é a sua análise sobre esse próximo jogo aí? Nenhum jogo é fácil, né, o adversário bem qualificado, a gente vai trabalhar bem esses dias que tem agora da semana para poder entrar concentrado e sair mais uma vez com a vitória.